Clima de final. É assim que se resume a partida desse próximo domingo entre Vasco da Gama e Santos. Pro lado de cá, uma partida decisiva, uma partida que poderá colocar o Vasco dentro do G12, grupo de classificação para a Copa Comebol Sul-Americana. E além disso, colocar também o Vasco da Gama a quatro pontos de distância do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já para o Santos, é uma partida de vida ou morte. É um jogo que caso vença, sai da zona. Caso perca, poderá ficar até quatro pontos de distância do primeiro time fora do Z4. É jogo decisivo, é jogo importante, é clima de final para Vasco da Gama e Santos na Vila Belmiro. Não à toa, torcedor vascaíno. O Santos se concentrou com antecedência, vem recebendo palestras motivacionais no dia a dia dos atletas e além disso, amanhã terá treino aberto na Vila Belmiro. É torcedor, é clima de final, é jogo grande, é jogo como se é falado nas gírias do futebol de homem para homem. E a gente, é claro, vai falar sobre isso, vai falar também sobre tudo o que aconteceu nesta sexta-feira agitadíssima dentro do nosso Gigante da Colina. Temos muitas informações importantes para trazer aqui a vocês e, é claro, você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E, ó, Vascaíno é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. O canal do Gigante Vasco está na meta, no objetivo de chegar à marca dos 111 mil inscritos. E nesse momento, faltam menos de 50 pessoas para chegarmos a esse objetivo. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você que já acompanha o nosso canal há um tempinho, você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é um inscrito do canal do Gigante. Você mesmo, quem estou falando, ainda não se inscreveu. Vamos ajudar a gente ainda nessa sexta-feira a chegar a essa marca dos 111 mil. Vem agora já aqui embaixo nessa palavrinha e aperte. Só apertar em cima do inscrever-se que você rapidamente, fácil, de graça, será um inscrito do canal do Gigante Vasco. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação e deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois é um boa noite gigante, bastante movimentado, um boa noite gigante, de fato, bastante agitado. Porém, antes de entrarmos no assunto sobre essa partida decisiva, neste próximo domingo, entre Vasco da Gama e Santos, eu quero trazer aqui, primeiramente, a vocês informações importantes que o Vasco divulgou nesta tarde de sexta-feira. Informações sobre a renovação contratual do goleiro Red House. A gente havia, né, dito isto a vocês, deixado todos vocês muito bem informados sobre esta situação, porém, ainda era uma informação que não havia sido confirmada, né, pelo próprio Vasco da Gama. E nesta manhã de sexta-feira, o Vasco fez questão de a confirmar. O Vasco acertou, de fato, e confirmou, oficializou a extensão do vínculo contratual de Red House. O atleta, que tinha um vínculo contratual apenas até março do ano que vem, renovou o seu contrato até dezembro do ano que vem, dezembro de 2024. Ele que chegou ao Vasco no ano de 2015, tem uma passagem de destaque pelo Artesul, que é um clube aqui do interior do Rio de Janeiro, um clube de nove Uguaçu. Ao longo da sua trajetória pela base do Vasco desde 2015, conquistou alguns títulos importantes, como o Campeonato Carioca Sub-17 e Sub-20, subiu ao time profissional no ano de 2020, inclusive, bem jovem, e vem conseguindo aí ter certa passagem pelo profissional. Não ainda de destaque, não ainda recebeu uma oportunidade e conseguiu agarrá-la, mas nesse ano foram três jogos com a equipe profissional do Vasco, enquanto o elenco estava na pré-temporada nos Estados Unidos. O Ralf ficou aqui no Rio de Janeiro e teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho, né, junto à equipe Sub-20 e alguns outros atletas que também permaneceram da equipe profissional aqui no Campeonato Carioca. Então, vínculo renovado, Red Halls, fica no Gigante da Colina até o final de 2024. Você, Vascaíno, gostou da renovação? Deixe a clara sua opinião aí nos comentários. Por quê? Agora é hora de falar de coisa séria. Agora é hora de falar de jogo decisivo. Agora é hora de falar de Vasco da Gama e Santos, torcedor. É jogo importante. E eu faço questão de como é um jogo quente, é um jogo decisivo, chegar um pouquinho ao lado para mostrar a tabela aqui a vocês da Série A do Campeonato Brasileiro. Como vocês podem observar, esta é a tabela do Brasileirão. O Vasco, nesse momento, se encontra na 15ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco chegou aos seus 26 pontos e deu uma respirada na tabela, sai da zona do rebaixamento, após quatro meses na zona da degola. E com essa saída da zona do rebaixamento, quem acabou entrando no Z4 foi o Santos. O Santos tem 24 pontos conquistados e está a dois pontos atrás do Vasco. O que acontece, torcedor? O Vasco, com seus 26 pontos, caso vença, e dependendo dos resultados de Internacional, Cruzeiro e Cuiabá, o Vasco poderá chegar à 12ª colocação. O que isso significa? Caso o Vasco vença, dependendo dos resultados, o Vasco poderá terminar essa 25ª rodada entre os 13 primeiros colocados, já que o São Paulo se classificou a Libertadores, não é mais um G12, agora é um G13. Ou seja, o Vasco poderá terminar essa rodada na zona de classificação para a Sul-Americana. Ou seja, o Vasco, que há três, quatro rodadas atrás, sofria um certo perigo, ou aliás, um grande perigo, de cair novamente para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, hoje o Vasco da Gama corre, no bom sentido, serem as chances, ou grandes chances, de chegar a uma zona de classificação Sul-Americana nesta próxima rodada, caso vença o Santos. Ou seja, o Vasco sairá de um buraco, e chegará a um grande momento na temporada, visando uma competição internacional no ano de 2024. Algo que o Vasco não disputa desde 2020. A última competição internacional do Vasco em 2020, uma Sul-Americana também, onde o Vasco foi eliminado na época, com o Ricardo Sapinto no comando técnico, para o Defensa e Justiça. Ou seja, 2021 sem uma competição internacional, 2022 e 2023. Três anos em que o torcedor vascaíno não vê o Vasco disputando algo no continente Sul-Americano. Então é algo positivo. O Vascaíno em si olha essa possibilidade de disputar uma Sul-Americana feliz, animado. Então é um jogo importante para o Vasco, tanto para se distanciar da zona, quanto também caso vise, né, e queira disputar algo a mais no ano de 2024. Já para o Santos, como vocês podem observar também na tabela, o Santos, que hoje é o 24º colocado, aliás, é o 18º colocado com 24 pontos no Campeonato Brasileiro, caso perca a sua partida, permanecerá na zona do rebaixamento, independente da sequência de resultados. E caso Bahia, Goiás e Vasco vençam os seus jogos, o Santos poderá ficar a até 5 pontos distância do primeiro time fora da zona, porque se o Goiás e Vasco vencem os seus jogos, vão a 29, e o Santos fica com 24. Ou seja, o Santos ficará a 5 pontos de distância do primeiro time fora do Z4. É muito ponto o torcedor vascaíno. E é algo que preocupa o Santos. Porém, em caso de uma vitória, o Santos, dependendo dos resultados dos clubes que estão acima dele, poderá sair desse Z4. Então é um jogo importantíssimo para o Santos. E o Clube Paulista, junto com a sua diretoria, junto com o seu corpo técnico, tem a total consentimento, tem a total noção dessa importância. E não à toa, torcedor vascaíno, o Santos vem tratando esse jogo como uma grande final. O Santos montou uma preparação especial para enfrentar o Vasco. Essa preparação especial começou ontem, numa reunião que houve aqui no Rio de Janeiro, para ser mais exato, na CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, entre o assessor especial do presidente do Santos, que é o Clodoaldo, o advogado do Santos, e também o coordenador técnico do Clube Paulista. Esses três profissionais que trabalham dentro do Santos vieram até o Rio de Janeiro e conversaram com membros da comissão de arbitragem da CBF. Algo que, para mim, é completamente errado. Não consigo entender como três profissionais de um clube que estarão entrando numa decisão nesse próximo domingo do Campeonato Brasileiro, conversam com membros da comissão de arbitragem como se não houvesse amanhã, de uma forma simples, calma e tranquila. Isso, pelo menos, me preocupa. Mas isso estava na preparação especial montada pelo Clube Paulista para enfrentar o Vasco. Conversar com a CBF. E houve essa conversa. Não com a CBF, né? Com a comissão de arbitragem da CBF, que piora ainda mais o assunto. Além disso, está nessa preparação especial palestras motivacionais dentro do clube. O Santos já está concentrado. O Santos, como é um jogo decisivo, se concentrou com certa antecedência. E exatamente por esse motivo, houve nesta tarde de sexta-feira uma palestra motivacional do Oscar Schmidt, que é um grande ídolo do basquete brasileiro. O Oscar Schmidt foi até o CT Rei Pelé e conversou com os atletas santistas que estão completamente concentrados para esse jogo contra o Vasco da Gama. E o terceiro e último passo dessa preparação especial do Santos passa pelo treino aberto que estará acontecendo amanhã na Vila Belmiro, sábado. O último treino do Santos e também o último dia de treino do Vasco da Gama. Esse último treino do Santos estará acontecendo na Vila, lotada, com o apoio do torcedor vasqueiro e realmente um clima de final. O Santos leva essa partida como uma verdadeira decisão. Isso é bom para o Santos? Com certeza, já que tem o apoio do seu torcedor, se prepara especialmente para essa partida. Mas há um lado também que isso é ruim. O Santos entrará nesse jogo com o psicológico completamente abalado, pressionado, um emocional a todo vapor. Então o Vasco tem que saber utilizar essa pressão que está para cima do Santos, do tipo, é o jogo decisivo, para conseguir sair com a vitória da Vila Belmiro. Mas meus amigos, mesmo diante disso, o Santos levando esse jogo como uma decisão, não é porque o Santos leva essa partida acima dessa maneira que o Vasco deixa de levar. Muito pelo contrário. O Vasco da Gama também trata essa partida como uma grande decisão. Não no mesmo nível do Santos, de ter ídolos presentes dentro do CT, fazendo palestras motivacionais. Não com uma reunião na comissão de arbitragem, muito menos com um treino aberto. Mas no dia a dia, a mentalidade do Vasco é sim de uma final nesse próximo domingo contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. E a expectativa, visto este treino que aconteceu na sexta-feira, o penúltimo, amanhã será o último treino antes do embarque para São Paulo, Ramon Dias deve manter a mesma equipe que entrou em campo contra o América Mineiro nessa última segunda-feira. A tendência é que de fato isso aconteça, torcedor. Porém, ainda não está confirmado. Ainda há uma dúvida. E essa dúvida passa pelo setor ofensivo. Dmitry Paet, francês e atual camisa 10 do Vasco que foi bem contra o Coritiba na sua estreia entre os 11 iniciais. Porém, foi mal na segunda partida como titular nesse jogo contra o América Mineiro e não à toa acabou sendo substituído no intervalo. É dúvida para esse jogo contra a equipe do Santos. Ainda não há uma certeza se Paet entrará entre os titulares. É nítido que Paet ainda não está 100% fisicamente. É nítido que Paet é um jogador diferenciado taticamente mas ainda precisa evoluir na questão física. Dia a dia, Paet vem realizando trabalhos de recondicionamento físico e a expectativa é que ele acabe ficando sim com uma opção no banco de reservas e não entre como titular no sistema Cruz Maltino. Nos treinos que acontecem durante a semana Paet sim em determinados momentos aparece como titular mas em outros também acaba aparecendo como reserva. Diante disso fica a dúvida ainda fica essa interrogação na posição do Camisa 10. Porém, meus amigos, a expectativa é que o Vasco vá sim com o Léo Jardim no gol com o Piton com o Mita Léo e Medel na zaga Zé Gabriel à frente do sistema defensivo Paulinho e Paula e Prachete no meio campo e um ataque formado por Rossi Veguete e Paet ou correndo por fora Gabriel Peck e Marlon Gomes. Ramon Dias deve decidir isso no treino de amanhã o último treino do elenco cruzmaltino antes de enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Você, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião? Para você, Dmitri Paet merece a vaga entre os titulares ou vai para o banco de reservas? Coloca aí a sua opinião nos comentários porque é uma expectativa grande sim sobre para não, sobre a definição de Dmitri Paet com o francês ou sem o francês? E torcedor, para finalizar o vídeo aqui, uma informação importante a vocês. Uma informação sobre Pedrinho. Pedrinho, ontem, quinta-feira, confirmou ao Floor Podcast que será um candidato à presidência do Vasco da Gama. Está confirmado, Pedrinho na chapa Sempre Vasco virá sendo um candidato à presidência. Terá como seu vice o Paulo Salomão, ex-presidente do STJD e sobrinho do atual ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, é uma pessoa muito respeitada juridicamente. Pedrinho está se resguardando de pessoas à sua volta que consigam trabalhar no Judiciário Carioca e também no Judiciário Desportivo que é algo importantíssimo. Além disso, Pedrinho também tem por fora pessoas como Edmundo, Felipe, pessoas com um grande renome dentro do meio desportivo. E além disso, nessa parte da tarde de hoje, o Pedrinho confirmou mais um nome para a sua gestão. Dessa vez, o Pedrinho confirmou que terá como presidente do Conselho Consultivo Leonardo Framil. Para quem não conhece, Leonardo Framil é CEO de Mercados em Crescimento da Century, que é uma empresa global de serviços profissionais em digital, nuvem e segurança. ele tem aí uma experiência de mais de 30 anos, esse Leonardo Framil, esse grande profissional, 30 anos no caso em consultoria, trabalha aí com as principais instituições financeiras em serviços bancários, seguros e também mercados de capital. É um nome muito forte, é um nome muito grande, chega aí também para compor essa gestão do Pedrinho. A gente vai fazer a questão de sempre informar a vocês sobre essas situações envolvendo o Pedro Paulo, que é um dos grandes e maiores ídolos da história do Vasco da Cama. Esse encontro em que o Pedrinho esteve presente também foi acompanhado pelo Edmundo e pelo Felipe, algo semelhante ao que aconteceu durante esta semana também, onde o Pedrinho teve a oportunidade de se encontrar com o sócio da XP e Vendimentos, visando a área financeira de sua gestão, também acompanhado de Edmundo e Felipe, ou seja, o Pedrinho está fazendo de tudo aí nesses últimos dias para fortalecer a sua chapa dentro do Vasco da Gama e essa nova gestão que estará muito provavelmente compondo o clube nos próximos três anos. Por que muito provavelmente? Porque visto o posicionamento das pessoas, muitos aderem à ideia de Pedrinho como presidente. Mas é esperar, né? Nada confirmado ainda. A gente torce para que o melhor venha para o Vasco. Se o melhor for o Pedrinho, que venha. Se o melhor for o Júlio Branche, que venha. Se o melhor for o Leven Seno, que venha também. A gente quer um Vasco sério, um Vasco forte, um Vasco sendo o Vasco tanto na área do futebol quanto também na área desportiva no geral. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante. E é claro, se você aí é Pedrinho, é Júlio, é Leven, coloque nos comentários. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né? Desta sexta-feira. E é claro, torcedor vascaína amanhã às sete horas. Estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão contando com a presença de todos vocês. Vamos aqui, vamos. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínais. Toda a terra é a alegria, é a loucura, é a minha vida, nos mora, vamos morar, é a glória, vamos morar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.